Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Já foi algo tão grande, tão maravilhoso, mas hoje tá muito complicado a nossa cidade maravilhosa. Mas antes do que eu vou falar, passa a vinheta. Galera, se inscreva no meu canal, comenta e compartilha, deixa aquele famoso like, é muito importante pra gente o like de vocês. O que eu venho aqui só falar rápido, rápido e rápido é que chegou o dia, hoje é o dia. Hoje é o dia 24 de outubro, o dia que a Uber ia cortar todos os carros de 2008 e 2009. Se você está rodando aqui no município do Rio de Janeiro e não tá tendo chamada, é porque o seu carro é 2008 e 2009. E você vai pegar passageiro agora só na Baixada, Itaguaí, Duque de Caxias, Costa Verde, Niterói, Região dos Lagos, só pra esse lado. Aqui no município do Rio de Janeiro, só carros a partir de 2010. Então fica ligado no ano do seu carro. Valeu galera, vou ficar por aqui. Só pra te alertar, não ficar preocupado aí porque não tá recebendo chamadas. E já vai deixando o like, se inscrevendo, comentando aí, compartilhando esse vídeo com o pessoal do seu grupo aí. E se inscreva no meu outro canal, eu tenho um canal aqui junto com a minha esposa sobre viagem. Deixa um like lá, se inscreva também e o canal das minhas menininhas. Valeu galera, beijo, Deus abençoe vocês e bom trabalho. E se inscreva no canal.